Existe tanta gente É atender o índice do Senhor, Senhor, Senhor Eu quero começar falando em Jerusalém Depois pela Judei e Sã Maria eu vou também Eu quero alcançar o mundo Dizendo que isto é o Senhor Quero falar que Jesus é o Cristo, nosso Salvador Eu sou missionário Eu sou missionário 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 de Cristo Eu sou missionário Eu sou missionário Missionário A serviço do rei Existe tanta gente O índice do Senhor, Senhor, Senhor Eu quero começar falando em Jerusalém Depois pela Judei e Sã Maria eu vou também Eu quero alcançar o mundo Eu sou missionário Dizendo que isto é o Senhor 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 Eu sou missionário curl Eu sou missionário Eu sou missionário Missionário A serviço do rei